E é muito agradável você entrar numa loja e ser muito bem atendido, principalmente quando você vê aquela simpatia, uma pessoa te atendendo com todo amor e carinho, o que acontece é que, olha, a dona Ângela é isso que você está vendo, é uma pessoa elegante, bondosa, é uma pessoa simpática, então você vem e se sente à vontade, e também encontra tudo o que você precisa para cama, mesa e banho, e cortinas, né? Com certeza, cortina, cama, mesa e banho, se você quer só comprar o tecido, nós também temos, temos cortinas em pronta entrega, vem para cá, porque eu acho que você vai estar bem. Vai sim, viu? Fica com certeza, aqui ó, o conjunto infantil é um kit, onde você tem o edredom, você tem as almofadas também, persiana e a sanefa, olha que beleza que fica o quarto, quanto esse conjunto, Ângela? Esse conjunto sai por três pagamentos de R$ 143,00, pode ser em voal também, ali onde tem a persiana. É lindo, a persiana, né? E temos em outras estampas também em pronta entrega. Olha essa cortina, essa aqui a gente vai passar preço também, ou é a outra? Só vai ficar para dar vontade. Olha que coisa, olha essa aqui, são lindas, parabéns. O nosso jogo é maravilhoso, é realmente. É verdade, e da tradição também, essa cortina, essa também está muito bonita. O nosso modelo é Vitória, que é de 3x2,80, por três pagamentos de R$ 298,00. Suntuosa, linda. Suntuosa, já cá, transiportada, foi maravilhosa. Linda, linda. Para quem tem espaço, agora olha essa aqui, eles misturaram o quê? Colocaram persiana e jogaram tecido também, parece que é pintado a mão de tecido, lindo. Exatamente, lindo, lindo, lindo. É o nosso modelo Caprice, que mede R$ 2,70,00 por R$ 2,80,00, três pagamentos de R$ 314,00. Beleza. Para um de pátina também. Aqui tem outros modelos. E agora a gente queria mostrar renda alemã para você, vamos correr aqui, gente, que o tempo está acabando. E vamos falar de uma cortina alemã, na medida de R$ 1,50,00 por R$ 1,50,00, três pagamentos de R$ 75,00. E aos sábados, quem vier para cá, ela vai dar o acabamento lateral. Exatamente, exatamente. Hoje, Cristina, nós somos a loja que temos a maior variedade de cortinas brise alemã, então o cliente vem, vai adorar. Com certeza. Vai levar a cortina pronta. É isso mesmo. De segunda a sábado, das 9h30 às 19h30, domingo das 10h às 18h, feriados estarão abertos. Avenida Guilherme Jorge, 394 Vila Carrão e Avenida Morais Costa, 116 Vila Industrial. Telefone? 218 50 22, nós estamos esperando você aqui também.